No tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo, estou em live agora, que vai ter um sorteio daqui a algumas horas, na verdade, alguns minutos aí da Libertadores América, e vamos, né, apoiar aí o Nacional nesta Libertadores, e não me perguntaram sobre a novidade do transfer do Grêmio, e sim, saiu aí uma novidade sobre esta punição que o Grêmio levou. Mas antes, quero lembrar que o vídeo é patrocinado aqui pela NTG Importes, que é uma camisa do Nacional, como essa, ou a Celeste, ou a Vermelha, ou camisa de qualquer outro time do mundo todo, vai lá na NTG Importes, tem o QR Code aqui, é só entrar por lá, ou no primeiro link no comentário fixado, até mesmo no link da descrição, ntgimportes.com.br. Entra lá, compra a tua camisa, frete grátis pra todo o Brasil, e com o cupom NOTEG tu ganha 5% de desconto, cara, é demais, e é só camisa de qualidade, mano, olha essa aqui do Nacional, o negócio é brabíssimo demais, irmão, cara, linda camisa, vai lá e compra a tua camisa de qualquer time. Ah, não achei a camisa do Arsenal, entre em contato lá no Instagram, ou no WhatsApp que tem lá no site, entrou em contato, ou eu queria ver a do Arsenal, que eles vão lá e te respondem, e conseguem qualquer camisa do mundo todo pra vocês, beleza? Cruzado, vamos lá então falar sobre o Transferban, tá? Salve, Noteg, Henrique Guedes perguntou, alguma novidade sobre o Transferban do Grêmio? Então sim, o Grêmio resolveu nesta segunda-feira, dia 27 de março, a dívida com o Serro Portenho pela contratação aí do Vila Sante. Desta forma, a punição da FIFA, que estava impedindo o Grêmio fazer novas contratações, será removida nesses próximos dias, e o montante envolvido na operação foi de um total de 5 milhões de reais, exatamente. As fontes do Tricolor confirmaram para a gaúcha ZH a resolução deste caso, então por isso, gurizada, a condenação que estava em vigência desde meados desse mês, não foi agora, foi no início, mano, lá pelo início de março. Então, o que acontece? Momentos antes do duelo contra o Ipiranga, veio a tona, né? Veio a mídia, esta bomba, esse Transferban, e meu Deus, né, gurizada, a gente já ficou, meu Deus do céu, o Grêmio não vai contratar mais ninguém, vai ficar esse time aí, a gente vai perder jogador e não vamos poder repor, E aí, cara, deu um caos, mas essa gestão do Grêmio foi lá e buscou o empréstimo para pagar a dívida com os paraguaios. Então, de acordo com o colunista Jeremias Werneck, um grande parceiraço aqui, que é lá da gaúcha ZH, o débito estava, sim, em torno de 825 mil dólares, mais 5% pelo processo administrativo e mais 41,5 mil dólares de custas do processo. Então, segundo os dirigentes, a retirada oficial da punição será aí nos próximos dias. O Grêmio aguarda a resolução para conseguir avançar no mercado para trazer novos jogadores para a disputa do Brasileirão. E, cara, convenhamos, o Grêmio está correndo, mano, contra o relógio, porque fecha dia 4 de abril, tem até dia 4 de abril para contratar, depois fecha a janela e depois somente na janela de julho, beleza? Então, gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal e fica na live do sorteio da Libertadores. Está aqui no canal, irmão. Vai lá, procura o sorteio da Libertadores, que já vai estar aqui, ó. Estamos ao vivasso. Vamos ver o grupo que o nacional do Uruguai vai cair. E, cara, eu não sei se tem como, mas eu acredito, eu acredito que possa ter a possibilidade de o nacional do Uruguai cair no mesmo grupo do internacional de Porto Alegre. Então, pode acontecer isso. E aí seria muito interessante, né? O nosso nacional também aí ferrar com o internacional. Beleza? Deixa o likezão, te inscreve no canal e acompanha a live aqui, que a gente vai longe, vai longe, vai longe. Tamo junto e vai na NTG Portos, compra tua camisa de time aí lá ou de seleção. Valeu!